Pessoal, bom dia! Nós já estamos em Ouro Preto. A primeira dificuldade que nós encontramos aqui é estacionamento, tá? Não foi fácil estacionar. Aqui à frente o estacionamento tá cheio, nós entramos naquele bequinho ali e fomos lá pro fundo. Muito difícil estacionar. Então vamos começar aqui, ó. Começar a mostrar pra vocês as ladeiras de Ouro Preto e lá o fundo nós já estamos lá uma igreja. São muitas, não vou saber falar o nome de todas. Aqui é a Praça Tiradentes e seus casarões. Aqui já foi a capital de Minas Gerais. Ao fundo nós podemos avistar as serras de minério de Minas Gerais, que circunda Ouro Preto. Esta é a Praça Tiradentes, o principal ponto de partida para os turistas que desejam explorar Ouro Preto. A Praça Tiradentes é a mais popular e movimentada de toda a cidade. Está localizada no coração de Ouro Preto. A praça recebeu este nome em homenagem ao inconfidente Tiradentes, que teve sua cabeça exposta no local, quando Ouro Preto ainda era a antiga Vila Rica. Aqui é a Rua da Direita. Rua Direita começa aqui na Praça Tiradentes. Também, é uma ladeira também. Gente, essa aqui é a Rua Cláudio Manuel. Também foi um dos inconfidentes. O centro da praça é marcado pela estátua de Tiradentes e, a partir dela, é possível percorrer duas das principais ruas de Ouro Preto, a Rua Direita e a Rua Cláudio Manuel. Aqui nós estamos no Largo do Coimbra e nós podemos ver aqui à nossa esquerda uma feira de pedra sabão. São produtos, acessórios feitos de pedra sabão, que é da região aqui e que é um atrativo para os turistas que aqui vêm. São artistas, estão todos aqui da região de Ouro Preto. Ao fundo a igreja, eu não sei o nome dessas igrejas, é muita igreja, gente. Eu teria que me informar, não sei, aqui é o Largo do Coimbra, tem uma placa ali, Largo do Coimbra. Tem muita coisa interessante, olha pra vocês verem. Aqui você vindo até Ouro Preto, você não pode deixar de visitar essa feira, não. Tudo esculpido em pedra sabão. Muito lindo, muita coisa bonita, hein Selma? É. Pessoal, aqui é a igreja de São Francisco de Assis. Olha esse sobrado, que coisa mais linda, olha, é um restaurante. A Selma e a Adriana estão ali. Selma! A Selma e a Adriana estão fazendo compras? Estão olhando? Pelo menos olhando, comprando eu não sei não, estão olhando. É muito produto bonito, muita coisa bonita, de pedra sabão, acessórios, artesanato, muito bonito. Eu acho que isso aqui é pra pizza. Essa aí é uma churrasqueira que serve a carvão e a álcool. Olha pessoal, churrasqueira, uma churrasqueira pessoal, com carvão e álcool. Se você for usar ela álcool, põe o álcool ali dentro e põe a chave em cima. Olha só, interessante. Agora, se for usar carvão, você usa essa daqui. Interessante, se você estiver visitando Ouro Preto, vem aqui na barraca da Rosana. Isso. Ok, Rosana? Obrigado, Rosana. Tem muito, tem prato, tem tudo. Olha só, pessoal. E com certeza vocês virão aqui. Ninguém vai deixar de fazer uma visita aqui em Ouro Preto, né? Vamos olhar que tem muita coisa bonita por aqui. Vamos dar mais uma volta aqui na feira. Gente, um sobrado muito bonito, os casarões muito bonitos. Eu sou apaixonado com história. Cidade antiga, cidade histórica. Muito bonito, viu? Aqui é um morro danado também. A ladeira é sempre ladeira. Tudo ladeira. Sobe morro, desce morro. Mas é muito bonito. Muito bonito. E hoje o tempo ajudou que não está chovendo. Está nublado, mas não está chovendo ainda. Pessoal, então, nós estamos já retornando. Foi um dia cansativo. Muita ladeira. Passeamos muito. Ouro Preto é sempre a gente descobrindo coisas novas. É uma arquitetura lindíssima. Arquitetura barroca. Muitas casas coloniais. E muita história. Eu queria agradecer a vocês, meus seguidores aí. Mandar um abraço aí para o Tauan das Trufas lá de Juvenilha. Ô Tauan, um abraço para você, meu seguidor lá de Juvenilha. Mandar um abraço aí para os meus amigos aí de quase 20 anos de Usiminas. Muita gente da Usiminas aí me acompanhando, me seguindo. Um grande abraço para vocês. E eu gostaria até de pedir a esses meus ex-colegas de empresa aí que deixasse nos comentários aí o seu nome, fizesse um comentário aí. De onde vocês estão hoje? Qual a cidade que vocês estão hoje? Eu deixo um abraço para todos os meus seguidores aí, colegas da Usiminas. Tanto de Ipatinga, quanto de Belo Horizonte. Tá bom, meu pessoal? Deixem nos comentários aí de onde você está falando. Um grande abraço para vocês. E pedir o pessoal para se inscrever no nosso canal aí. Fortalecer o nosso canal. Para o canal crescer. É que nós já estamos chegando a quase mil inscritos aí. E do mais, muito obrigado aí, tá bom? Vamos continuar aí produzindo vídeo para vocês. Em breve o nosso carro vai estar pronto aí. Nós vamos estar na estrada. Se Deus quiser, daqui mais um mês talvez, dois meses no máximo. A gente vai estar na estrada produzindo muito conteúdo para vocês. Por esse Brasil afora. Pretendemos ir até Ushuaia, lá no fim do mundo. E aguardem, aguardem, ok? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?